Agora são 7 horas e 21 minutos, vamos falar sobre o protesto dos caminhoneiros. O nosso contato agora é com o Francisco José Nogueira da Silva, o Chicão, ele que é presidente do CETAPORTE, Sindicato dos Empregados Terrestres em Transportes Aquaviários e Operadores Portuários do Estado de São Paulo. Olá Chicão, bom dia, prazer falar contigo. Olá Marilu, tudo bem? Tudo certo. Um abraço pro Galto também. Um abraço. Então Chicão, vamos falar sobre a greve dos caminhoneiros, a gente sabe que nesta segunda-feira houve protesto aí no Porto de Santos e o presidente do Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens da Baixada Santista e Vale do Ribeiro, o sindicato Alexandro Viviani, o italiano, ele foi preso, inclusive, depois liberado. Eu queria que você falasse como é que foi, momentos de tensão aí, Chicão, em Santos? Foi, foi momentos de tensão. Na realidade, a greve foi proposta por uma assembleia dos trabalhadores no sábado e foi dada ampla divulgação aqui para os usuários do Porto e a companhia DOC da Autoridade Cultura e conseguiu eliminar um interdito cobitório com a multa de 200 mil reais dia para o sindicato. E aí o sindicato, com seus trabalhadores, foi para a rua para fazer o convencimento dos caminhoneiros para que não entrasse no Porto. Foi feito um protesto na porta do Porto, na entrada da cidade e eu tive o presidente lá, estava dando solidariedade com eles até porque eles estão passando um momento muito difícil aqui no Porto por conta do PDZ, que inclusive hoje eu vou fazer uma audiência pública na Câmara Municipal há 15 horas sobre esse assunto e a polícia estava querendo que eles saíssem da via. Na realidade, eles estavam fazendo convencimento, não tinha bloqueio de via era o convencimento de fato. E estava bem pacífica a manifestação mas aí o Baete veio com suculenta e veio para retirar com bomba, com gás e acabava prendendo o italiano levando ele para a Polícia Federal para fazer esse conhecimento só para acabar o movimento mesmo, né? foi para terminar o movimento. Quer dizer, é prisão de sindicalista, né? Em plena democracia é realmente tempos muito difíceis que a gente está passando, né, Chicão? É, tempos difíceis a gente percebe que a autoridade portuária que é um porto federal ele tem rote de cima a gente percebe que a tolerância deles é zero eles não têm conversa, não têm negociação está aí querendo empurrar a goela abaixo um plano diretor da empresa aqui do porto onde vai ter mais de 8 mil trabalhadores os caminhoneiros vão ficar sem emprego porque a proposta da companhia DOCAS é que todas as cargas vêm para o porto através de trem é beneficiando a única empresa que é a COSAM, Grupo Raiz e a gente percebe que é ter um jogo já montado de Brasília para Santos e aí a resistência da classe trabalhadora tem que ir para a rua mostrar que vai ter desemprego a cidade vai ficar empobrecida não vai ter distribuição de renda e aí os sindicatos têm se mobilizado Santa Forte, Sindicato da Estiva o Sindicam tem feito seu papel de mobilização mostrar para a sociedade que é um porto que está dentro da cidade não uma cidade que está dentro do porto é preciso ter um diálogo com a sociedade qualquer tipo de modificação de carga e até mesmo de moldar esse movimento aqui no Porto Santo E Chicão inclusive os petroleiros prestaram aí solidariedade ao presidente do Sindicato dos Caminhoneiros que foi preso nesta segunda-feira os caminhoneiros e os petroleiros estão juntos agora nessa paralisação Também os companheiros guerreiros aqui estão aqui na Sindicato os companheiros aqui o Padu Melo o Adaelson estão na luta também juntamente com o nível nacional as greves petroleiros também tiveram também liminares para que tivesse somente 30% dos companheiros que ficassem em greve 30% estão trabalhando mas nós entendemos que é a resistência esse manifesto esse apoio da população mostrando que a importância da questão do patrimônio nacional que isso é em defesa do patrimônio nacional em defesa do nosso do gás do petróleo nós sabemos que se não for dessa forma vai ficar cada vez mais difícil para a população hoje o gás de cozinha aqui é 90 reais Marilu é muito caro para ter aqui as transportes aqui do lado pagando gás de cozinha 90 reais imagina se privatizar quanto vai ficar o gás de cozinha para os moradores aqui da Baixada e Santos Baixada Santista já teve um impacto muito grande quando houve a destituição da presidenta Dilma Rousseff o golpe e já sentiu também por conta enfim de toda existe uma existe uma trajetória por causa do pré-sal de crescimento aí da Baixada Santista e vocês aí na Baixada já sentiram essa perda né de cara de cara foi praticamente as obras pararam não tiveram mais nenhum investimento na Petrobras trabalharam agora com sucateamento que é o que eles fazem mesmo eles sucateiam não fazem nenhum tipo de investimento para depois vender e sentimos muito na questão portuária porque o porto é a porta de entrada do comércio exterior então a economia se ela não está crescendo ela também não desenvolve suas entradas e saídas de mercadoria ninguém compra ninguém e ninguém sai então estamos só vendendo commodities então é somos um país de commodities onde levamos nossa matéria-prima para a China para o mundo todo e lá são industrializados criando emprego gerando emprego lá fora não tem nenhuma política de geração de emprego industrial no nosso país desde a saída da Dilma Rousseff nossa presidente foi através do golpe foi tirada do poder então falando em commodities agora é período aí de escoamento da safra de soja né não é isso? exatamente na realidade aqui tem a soja tem o açúcar o café praticamente estava isso intercala o ano todo existe uma programação a gente percebe que cada vez vem aumentando mais esses modais aqui esses commodities na Baixada Santista em Santos e a gente percebe que não tem nenhum tipo de benefício para a cidade os commodities estão vindo diretamente de linha ferra de trem ele chega direto no terminal altamente automatizado com pouca mão de obra e pouco deixe aqui na cidade de recursos mas exporta bilhões de mercadoria e a cidade fica empobrecida nós defendemos que essa carga tem que ser beneficiada nas indústrias paulistas para que possam realmente sair daqui através de comprens gerando emprego na cidade e também no nosso estado e Chicão fala como é que está a mobilização nesta terça-feira e quarta é um dia importante né? É, terça-feira nós hoje temos uma audiência pública na Câmara eu estou presidindo a Comissão dos Portos como vereador da cidade e a gente vai estar discutindo com a cidade esse novo PDZ a chamada daquela audiência é o novo PDZ que é o Plano de Planeamento e Desenvolvimento do Porto e vamos falar sobre emprego meio ambiente e segurança porque tem vários assuntos aqui que nos aflige no sentido de conflito ambiental com a cidade a área que não era destinada para fertilizante a empresa Codeste quer destinar para fertilizante gerando desemprego e gerando um risco também para a população que mora muito próximo do Porto então a discussão é com a cidade como vai ficar esse novo PDZ Exato e a gente lembra também ainda falando da greve dos caminhoneiros né Chicão a gente lembra que uma parte dos caminhoneiros apoiou o presidente Bolsonaro esse ano a gente tem eleições municipais e qual que é o impacto em relação dos caminhoneiros em relação às eleições e as promessas do Bolsonaro como é que ficam hein Chicão então na realidade eu conversei com o italiano e tem um grupo deles a federação deles eles estiveram em Brasília cobrando a questão do frete a questão da baixa gasolina que foram dos propósitos que eles apoiaram o Bolsonaro em cima dessas promessas e eles estão caindo na ficha que as promessas não estão sendo cumpridas né alguns ainda acreditam e outros já estão mais é é ensabiados que não vão não vai não vai ter nenhum tipo de benefício pra eles até porque o plano nacional do Bolsonaro é fazer investimento em ferrovia já foi dito isso pelo ministro Tartizo onde ele fala que o investimento em ferrovia vai ser muito forte e quando fala em investimento em ferrovia logicamente vai contraponto a questão dos rodoviários a questão dos trabalhadores caminhoneiros do Brasil todo então eles de fato levaram outro golpe aí na na classe trabalhadora no sentido de apoiar um presidente que não tem compromisso nenhum com a classe trabalhadora então acho que é questão de tempo eles vão se se enquadrar perceber que realmente caído num golpe e esses companheiros trabalhadores de estrada são lutadores eles praticamente eles fazem aí quase 36 horas correndo pra poder entregar a sua carga pra poder ter o mínimo de frete eles são sofredores precisa ter essa consciência que eles foram enganados na campanha eleitoral de 2018 tá certo Chico a gente agradece aqui a sua participação um abraço aí a todo o pessoal aí de Santos da Baixada Santista abraço Marilu um abraço Glauco e aqui nós estamos com a Rádio Brasil Atual Litoral aqui em firme e forte é um grande abraço aí ao Douglas a toda equipe aí que toca a Rádio Brasil Atual aí do Litoral um grande abraço hein Chicão um abraço até mais bom dia falamos aqui com Francisco José Nogueira da Silva Chicão presidente do Setaporte sindicato dos empregados terrestres em transportes aquaviários e operadores portuários do estado de São Paulo a Rádio Brasil a Rádio Brasil que toca que toca